Muito bem, tem seguinte, mudança de trânsito, é importante você, nosso ouvinte, que tá circulando aí por Curitiba, vale dizer, né, que a cidade acaba de ganhar um novo binário aí no bairro Água Verde. O binário, a gente sabe, são alterações nas ruas, né, pra dar velocidade de um lado, de outro, então é importante que você saiba que esta mudança começa a partir de hoje. Hoje, normalmente, nos dias anteriores tem uma orientação para o motorista não ser surpreendido, então a gente vai ao vivo conversar com o repórter Rafael Augustos aí sobre essa alteração importante de trânsito na capital. Rafa, bom dia pra você. Oi, Rafa, bom dia pra você, bom dia a todos, pois é, a extensão desse novo binário vai ser de dois quilômetros e começa a funcionar daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da manhã. A mudança vai ocasionar também alterações no trajeto de três linhas de transporte coletivo. Com a mudança, pra vocês entenderem, a Rua Santa Catarina passa a ter sentido único de circulação da Guilherme Puglis até para a Rua Sergipe e a Eugênio José de Oliveira da Rua Sergipe para a Avenida dos Estados. A Rua Palmeiras passa a ter sentido único de circulação na Avenida dos Estados para a Rua Guilherme Puglis. Além das mudanças de sentido único, também haverá alterações da preferência de tráfego em quatro pontos. As mudanças são implementadas pela superintendência de trânsito para melhorar a circulação da ligação viária da região. Agentes da CETRAN estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas. Até eu falando aí fica bem complicado e essas instruções, caso você tenha alguma dúvida, estão lá no nosso portal RIC+, você pode conferir detalhado cada uma dessas ruas. Para que o binário pudesse ser implantado, outros seis trechos de ruas do bairro também tiveram sentido alterados aí a partir de hoje e as melhorias foram executadas pela Prefeitura na região. Bom, em relação ao transporte coletivo que também vai ter alteração, a implementação do novo binário vai alterar o trajeto das três linhas. É a 160 Jardim Messias Guanabara, 661 Lindóia e 662 Dom Ático. Juntas, essas três linhas de transporte atendem aí cerca de 2.100 passageiros em dias úteis. Para saber as informações das alterações dessas linhas é só você acessar o nosso portal RIC+, então a pessoa que estiver passando por essas ruas vão ter aí o novo binário do Água Verde aí, altera esses sentidos das ruas e até mesmo o transporte coletivo. Vão ter que ter bastante atenção, mas nesses primeiros dias ali a gente do CETRAN vão estar lá orientando os motoristas, já que algumas vão se transformar em sentido único, algumas outras vão ter a preferência aí alterada. Volto com vocês no estúdio. Obrigada Rafa, é isso, importante ficar atento aí para evitar acidentes, tem orientação no começo, mas depois o motorista também tem que ficar aí, né, obviamente prestando atenção na mudança de sentido de muitas ruas. Agora 10 horas e 17 minutos.